Bom, nós vamos conversar agora sobre ensino médio com a educadora Wanda Engel. Ela é superintendente executiva do Instituto Unibanco, que mantém projetos de apoio a iniciativas de modernização do ensino. Bom, Wanda, educadores de todo o país estão achando que o ensino médio tem que mudar, tem que haver um processo diferente, o governo tem um ensino médio inovador. Existem várias iniciativas de trazer informática para dentro do ensino médio, de mudar os conteúdos, de deixar que o jovem escolha mais. O próprio Conselho Nacional de Educação agora instituiu um novo currículo, né? É um sugerio, né? Isso, são diretrizes curriculares. Diretrizes curriculares, que são sugestões, na verdade, para as escolas poderem mudar os seus currículos para poder atrair mais o ensino médio. Queria que você falasse para a gente sobre essa situação, que o jovem, quer dizer, dos que entram no ensino médio, metade não sai, não vão embora, não está perdendo muita gente. A boa notícia é que está todo mundo começando a se preocupar com o ensino médio. Quer dizer, até bem pouco tempo, todas as preocupações iam para o ensino fundamental, que realmente, enfim, daí o nome ser fundamental, né? Mas, claramente, eu acho que nós já vencemos a etapa de ter um ensino fundamental, pelo menos, universalizado. Ainda tem uma questão de qualidade. Ainda tem qualidade, né? Para ser enfrentado. Mas, primeiro, você precisa botar os meninos lá dentro e aí você melhora a qualidade. Então, a questão de cobertura está resolvida. O ensino médio tem todos os problemas. Problema de cobertura, problema de evasão, quer dizer, quem devia estar não chega, quem chega não termina. Agora, é... E quem termina não termina contento. E quem termina não termina contento. Agora, basicamente, eu acho que a população, quer dizer, a sociedade está tomando consciência de que hoje, na moderna sociedade do conhecimento, o ensino médio é fundamental, né? Quer dizer, numa sociedade agrícola, bastavam as quatro primeiras séries para você ser inserido no mercado de trabalho, quer dizer, as novas gerações. Na fase industrial, até a oitava série, quer dizer, até o final do ensino fundamental, era suficiente. Agora, na moderna sociedade do conhecimento, ou você tem 11 anos e tem 11 anos de escolaridade, ou seja, tem toda essa educação básica completa e tem alguma chance e não tem, e você está destinado ao subemprego, ao desemprego, ao mercado marginal, à morte precoce, ou seja, ao lumpen. Então, hoje, para o país e hoje para as novas gerações, completar o ensino médio é quase que a questão nevrálgica, quer dizer, para o jovem, porque isso muda o destino dele. É ou ser inserido no mercado de trabalho, ou continuar seus estudos, ou lumpen, né? E para o país, hoje, claramente, quer dizer, no mercado globalizado, no mercado competitivo, a grande vantagem de um país é o nível de escolaridade da sua população. Então, o que a gente vê é que todos os países que têm competição no mercado internacional têm a sua população, a maioria dela, com o ensino médio completo, e no Brasil não chega a 30%, mesmo entre os jovens. Mas essa questão do abandono não é uma exclusividade brasileira? Não, não é. Porque o jovem, no mundo inteiro, está pensando diferente e as escolas continuam daquele formatinho, padrãozinho. Ou seja, o jovem está no século XXI e a escola está no século XIX, né? Então, essa defajatagem existe. Isso não é uma exclusividade brasileira? Isso não é uma exclusividade brasileira. Mas nos países em que, quer dizer, com maior competitividade mundial, a maioria dos jovens entra no ensino médio. Quer dizer, reclama, pode sair, uma parte sair, mas entra lá. Quer dizer, tem acesso ao ensino médio. Hoje, por exemplo, na Coreia, 100% da população tem ensino médio. Nos países da OECD, pelo menos 70% e a gente não chega a 30%, quer dizer, na verdade, 35%. Ou seja, 65%, isso entre jovens, na população geral não, 65% da população jovem está excluída do moderno mercado de trabalho. Porque se você for ver, hoje, qualquer nível, qualquer emprego exige o ensino médio. Para porteiro, para todo mundo está exigindo o ensino médio. Mas e essas iniciativas que estão andando aí, elas estão no caminho certo? Quer dizer, tem alguma no caminho certo? Tem, está muito ruim? Como é que é isso? Você veja só, quer dizer, o ensino médio sofre de todos os males. O primeiro mal é isso, das pessoas não terem consciência da importância dele. Agora, o segundo mal é que o recurso... Mas será que isso já mudou, né? Essa coisa da consciência. Não, está mudando. Graças a Deus, está mudando. Graças ao trabalho, inclusive, de muita gente que está colocando o ensino médio na pauta. O Instituto Unibanco é um deles. Mas, claramente, o ensino médio hoje vive um problema de um currículo enciclopédico. Tem 13 disciplinas obrigatórias, sem nenhuma flexibilidade. Até na minha época, você podia fazer científico, clássico, normal, né? Alguma diversificação existia. Hoje, não. Hoje é tudo para todo mundo. Imagina 13 disciplinas obrigatórias, 6 transversais. E aí, ninguém aguenta. Quer dizer, o menino não aguenta isso. Quer dizer, para aprender tudo isso, ele acaba não aprendendo nada. E sai, ou sai da escola, ou sai da escola sem as condições de ser... Ou de continuar no ensino superior, ou de ser inserido no mercado de trabalho. Então, é preciso haver uma reformulação curricular. O ensino médio, quer dizer, o que é o jovem? O jovem é um ser humano que está saindo da adolescência e entrando na idade adulta. Entrar na idade adulta é o quê? Ser inserido no mercado de trabalho. Ganhar autonomia financeira. Então, para o jovem, essa relação entre educação e trabalho é muito importante. E o ensino médio ignora isso. Quer dizer, só 9% do ensino médio é profissionalizante. Mas aí você me pergunta, a resposta é profissionalizar tudo? É tudo? Lógico que não. Não, né? É todo mundo que pensa... Não é todo mundo. Quer dizer, nos países em que o ensino médio, o ensino profissionalizante é forte, são 30%. Quer dizer, tem que ter saídas, é isso? Tem que ter saídas. Tem que ter saídas que, por exemplo, façam o mínimo de ligação entre educação e trabalho. Por exemplo, pega a história do monitor que mantém os meninos no ensino superior. Ele é monitor de algum professor e ganha um dinheirinho para isso. Bota a monitoria no ensino médio. Você tem a saída, por exemplo, do jovem aprendiz. O jovem aprendiz, enfim, a lei do aprendizado, o jovem tem uma experiência no mercado de trabalho e necessariamente tem que permanecer na escola. Imagina, você chega na segunda série, primeira série, você pode ser monitor. Você vai ganhar os seus 100 reais, que você sai por causa deles, você pode ganhar na escola. Depois da segunda série, você pode ser aprendiz. Aí tem uma cenourinha, não desiste, não, você pode ser aprendiz. E bingo, ele termina o ensino médio. Então, essa correlação entre educação e trabalho poderia ser salvadora sem necessariamente ser tudo ensino profissionalizante. Mas, quer dizer, hoje está havendo um movimento maior em termos de dar alguma diretriz ou alguma solução para o ensino médio. E nós estamos nessa. O Instituto Unibanco está nessa. Então, vocês têm esse programa Jovem de Futuro, né? O que é? Como isso muda a situação que está aí? Bom, basicamente, o Instituto, em 2000, optou por ter foco na juventude. Em 2000, primeiro a resposta era, vamos apoiar organizações que fazem qualificação para o mundo do trabalho. Qualificava e não empregava nada, porque faltava escolaridade. Até eu acho engraçado dizerem assim, nós temos hoje uma falta de qualificação dos nossos jovens. Não é qualificação, não é escolaridade. Porque, enfim, as empresas estão dispostas a dar qualificação. Bom, mas, enfim, resolveu-se, em 2006, optar pelo ensino médio como foco. Mas aí, o que você faz? Você podia ter sua própria escola, você podia fazer uma parceria com o governo, ter uma escola padrão, uma escola modelo. Ou você poderia trabalhar com voucher para os melhores alunos, irem para as melhores escolas. Existem várias opções. Nós optamos por uma outra modalidade de apoio. Servir, mais ou menos, como laboratório de um sistema, dos sistemas públicos. Então, os sistemas públicos, quer dizer, sou eu a secretária, eu não posso experimentar. Eu tenho que tratar da rede como um todo. E aí, acabam implantando programas antes de experimentar. E tem um bando de programas zumbis aí que não servem para nada. Mas tem coordenador. E os coitados alunos estão lá. Estão lá, estão lá, saindo, saindo. Bom, aí nós optamos por bolar, conceber saídas, implantar essas saídas, mas testar, avaliar. E se fizesse sentido, a gente oferecer isso para os sistemas. Bom, o jovem de futuro é uma saída concebida. Basicamente é o seguinte, a escola que quer dar a grande virada, a gente oferece, oferecer recursos financeiros, 100 reais ano aluno. Um apoio técnico de como você planeja, como você mobiliza, como você integra. Tudo em função de resultado. E o resultado é o menino. Permanecer, aprender e concluir. Bom, e oferecemos uma série de metodologias que são instrumentos que ajudam a escola a melhorar seus resultados. Bom, testamos o jovem de futuro. O programa não é um programa de investimento. Aliás, não é um programa de custeio. É um programa de investimento. Três anos. Pá. Para a escola aprender a dar a grande virada. Bom, três anos é a duração do ensino médio. Bom, o programa começa em 2008 em Minas e no Rio Grande do Sul. 22 escolas no Rio Grande do Sul, 20 escolas em Minas. Começa em 2008. Em 2010, a gente tem o resultado desse programa. Bom, não adiantava a gente dizer qual era o resultado. Chamamos, assim, o melhor avaliador do Brasil, que se chama Ricardo Paz de Barros, que fez a melhor avaliação, porque a avaliação foi bolada, foi concebida junto com o projeto. Então, tinha grupo de intervenção, grupo de controle, bababá. Resultado. Impacto fantástico, fantástico, inacreditável. As escolas do grupo de controle cresceram, assim, 25 pontos mais nos exames de Saeb, 25 pontos mais em média do que as escolas do grupo de controle. Realmente um resultado fantástico. Aí, de posse desses resultados, em 2010, quando os novos governadores começaram o seu mandato, eu escrevi uma carta para cada um deles, dizendo, olha, se vocês quiserem melhorar o seu ensino médio, eu tenho um instrumento que eu posso transferir para vocês. Não é vender, é transferir para vocês. E o que é uma transferência? É ensinar o sistema a funcionar dessa maneira, a implantar o projeto. Bom, seis governadores disseram, eu quero. Pará, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e, faltou um, Piauí. Bom, neste momento, o MEC, quando eu apresento os resultados para o MEC, o MEC diz, quero ser sócio. Quero ser sócio porque eu tenho um programa de repasse de recursos para as escolas, que se chama Ensino Médio Inovador. Então, nós repassamos os recursos e vocês transferem uma metodologia que é capaz de transformar recursos em resultados. E, com isso, houve associação com o MEC, esses seis estados, quer dizer, com exceção de São Paulo, que não vai universalizar, mas todos os outros estados vão universalizar para todas as suas escolas, no período de três anos e nós vamos ter, em 2014, atingindo, estar atingindo a mais de 4 mil escolas nesses seis estados. Isso pode representar um salto de qualidade? Isso pode representar porque agora a nossa intenção não é mais aumentar o IDEB, apenas aumentar o IDEB de X escolas, mas é aumentar o IDEB do Estado. Quer dizer, por isso que os Estados optaram pela universalização ou pela focalização nas escolas. Mas esse programa, ele tem métodos restritivos, o cara tem que seguir a linha ou ele, as escolas têm alternativa? As escolas têm autonomia. Quer dizer, na verdade, um dos princípios do programa é a autonomia com responsabilidade. Então, você quer mudar? A gente te oferece todas as condições financeiras, técnicas para uma abundância. Você vai escolher aonde vai colocar os recursos, quais são as suas melhores estratégias, mas você vai ter que ter resultados com isso. Você vai ser responsabilizada por esses resultados. Então, é autonomia com responsabilidade, em que a escola recebe todos os insumos. Existe também um sistema de reconhecimento das escolas que conseguiram, enfim, diminuir. Superar, enfim. Superar, tanto em termos de desempenho quanto em termos de fluxo, de abandono, etc. Enfim, mas a escola tem que escolher as suas melhores estratégias e nós acompanhamos, quer dizer, nesse caso agora são os estados que estão acompanhando anualmente o desempenho dessas escolas. Mas o foco é nessa questão da busca da saída para o mercado de trabalho, é isso? Não, a busca é no sentido de melhorar o desempenho dos alunos. Quer dizer, melhorar o desempenho e quase que garantir a terminalidade. Mas isso não está ligado na questão do interesse do aluno pelo estudo? Claro, claro que sim. Pelo interesse pelo aluno, pelo estudo e pela construção quase que de uma visão de mundo de futuro. Quer dizer, eu acho que uma das maiores consequências da pobreza é a falta de... É a perda de perspectiva de futuro. Quer dizer, é a vida severina, é a vida aos retalhos, né? É a vida cotidiana, é o emidiatismo. Quer dizer, atrás do desinteresse desses meninos... Tem que ele precisa de um dinheiro ali na mão, tá certo? Claro, pode estar a questão econômica, pode estar a questão dessa escola enciclopédica, chata, bababá, mas pode também estar a questão do jovem não conseguir realizar que essa escolha dele de abandonar hoje vai se refletir no futuro dele. E que ele tem um futuro, e que ele tem que garantir esse futuro. É, ele tem uma perspectiva de futuro. Isso, isso. Então a gente vem trabalhar, quer dizer, faz parte do conjunto de metodologias a construção dessa perspectiva de futuro. Quer dizer, a gente tem materiais, por exemplo, baseados no livro do Gianetti, do Valor do Amanhã. Nós temos uma grande campanha que a escola desenvolve, que é Estudar Vale a Pena, com as mídias sociais entrando nisso também. Os voluntários do Itaú Unibanco têm um programa de voluntariado, Estudar Vale a Pena, que eles vão nas escolas e, através de jogos, vão dizer, olha só, cara, não desiste, porque eu já estive aí e hoje eu estou aqui, estou numa situação bem melhor. Quer dizer, eu garanti o meu futuro não desistindo. E aí, nesse programa, por exemplo, tem histórias bem interessantes. Tem um menino que chegou para o colaborador e disse assim, você me dá um presente? Aí o colaborador disse, pensando que fosse dinheiro, alguma coisa assim, não, tudo bem, pede. E aí o menino falou, eu quero a sua gravata. Minha gravata? É, chegou a gravata, deu para o menino, pegou a gravata e falou, eu te garanto que um dia eu vou estar usando isso. Ah, que interessante. Muito interessante. Quer dizer, então a ideia é dar perspectiva de futuro. Isso, dar perspectiva de futuro para o aluno. É um crédito na escola pública. Mas e como é que você faz com essa coisa enciclopédica do currículo? Não faço, eu não faço. Quer dizer, na verdade, eu não sou governo. Sim, mas como é que a escola faz? Bom, aí o que se faz é toda uma discussão com os estados e com as escolas de como é que você pode lidar com isso. Então aí vem, por exemplo, as diretrizes curriculares do MEC. Que foram flexibilizadas. É, flexibiliza mais ou menos. Quer dizer, as 13 disciplinas ainda continuam, os 13 componentes curriculares. E eles dizem o seguinte, você pode tratar isso sobre a forma de disciplina ou de componente curricular, enfim. Ou seja, você pode juntar esses componentes e trabalhar mais interdisciplinarmente. Então, talvez essa seja a forma. Você pode flexibilizar o seu currículo e oferecer, vamos dizer, atividades mais voltadas para as artes ou mais voltadas para as ciências. Agora, isso é alguma coisa que não pode cada escola fazer isso. Quer dizer, o que a gente, de alguma forma, sugere para os sistemas é fazer o seguinte, quer dizer, pega uma escola de um polo e essa escola podia ser especializada em artes. Essa é outra escola em ciências, que o aluno daquela área pudesse circular de acordo com as suas habilidades, com as suas inteligências diferentes, os seus desejos, exatamente. Entendi. Então, quer dizer, ele pode ter mais opção, né? Isso, dá opção para o jovem. Tá certo, Wanda. Parabéns pelo projeto aí. E agora, vamos ter que esperar até 2014 para ver. Você vai me trazer o resultado dessa transferência, né? Mas isso é uma crença de que a escola pública desse país tem jeito. A escola pública desse país, quando se lhe dá alguma oportunidade, ela reage e consegue dar a volta por cima. E eu tenho certeza que os sistemas também vão conseguir. Tá certo, Wanda. Muito obrigado. Nada.